Fala, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês aqui rapidinho sobre as bombas atômicas, mais especificamente sobre aqueles dois episódios do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, as bombas que foram lançadas no Japão em agosto de 1945. Primeira vez que o mundo tem notícia, primeira vez que o mundo vê um armamento com poder de destruição tão grande em sua história. Em agosto de 1945, a primeira lançada sobre a cidade de Hiroshima e a segunda lançada sobre a cidade de Nagasaki, ambas no Japão. Pois bem, cara, o objetivo, pelo menos foi a justificativa que os Estados Unidos deu na época, foi para forçar o Japão a se render. A guerra já estava praticamente liquidada, o Hitler já havia se autossuicidado a si mesmo, ou seja, ele já tinha morrido. O Mussolini também já havia sido assassinado, ou seja, a Alemanha e a Itália já rendidas, faltava a rendição oficial do Japão. Para muitos historiadores, dificilmente o Japão não se renderia. Mas sobre essa justificativa, ou seja, de forçar a rendição japonesa, os Estados Unidos, então, teriam lançado essas duas bombas, como eram conhecidas a Little Boy e a Fat Man, em agosto de 1945. Bem, o que eu vou comentar aqui com vocês, cara, é que qual foi o real objetivo dos Estados Unidos no lançamento dessas bombas. Embora a justificativa tenha sido forçar a rendição japonesa, outros vão dizer que teria sido uma vingança por conta do ataque japonês à Pierre Harbour, que havia acontecido alguns anos antes, que inclusive é esse o fato que fez com que os Estados Unidos entrassem oficialmente na guerra. Mas o real objetivo das bombas atômicas foi um pouquinho mais além. Não foi somente forçar a rendição do Japão ou se vingar por conta de Pierre Harbour. O objetivo real dos Estados Unidos, ao lançar essas bombas, foi demonstrar o seu poder bélico, né? Os Estados Unidos sabiam, ali em 1945, que havia uma outra grande potência, que era a União Soviética. Que, diga-se de passagem, foi o primeiro país a conquistar Berlim, né? Tem uma imagem famosa aí, uma imagem de um soldado soviético achando a bandeira da União Soviética no alto do parlamento alemão, né? Do parlamento em Berlim. Pois é, cara, assim, os Estados Unidos sabiam ali naquele momento que a União Soviética despontava como uma grande potência. Portanto, o objetivo real dos Estados Unidos, ao lançar as bombas atômicas, foi demonstrar o seu poder bélico pro mundo, principalmente pra União Soviética, né? Sob a justificativa de forçar a rendição do Japão. Pra muitos historiadores, esse fato é que dá início, de fato, ao que seria a Guerra Fria. Ou seja, de um lado, Estados Unidos representando o capitalismo, de outro lado, a outra potência, a União Soviética, representando o socialismo num período que a gente costuma chamar de um período de bipolaridade nas relações internacionais. Então, as bombas atômicas, elas, apesar de terem sido jogadas no Japão, elas teriam sido um recado aos soviéticos, no sentido de olha só o tipo de armamento que eu possuo, beleza? Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um efusivo aperto de mãos e passar muito bem.